Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo, que sentou, que disponibilizou um tempinho para vir aqui para prestigiar e para aprender um pouquinho mais comigo, tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa aula, que hoje a gente vai falar de vacinas. A nossa aula hoje é de língua portuguesa e a gente vai discutir sobre um tema super atual e que diz muito do momento em que nós estamos vivendo, mas que não é só do momento que nós estamos vivendo, é um assunto realmente que salva vidas, é um assunto que durante toda a nossa história foi essencial para a prevenção de muitas doenças e se hoje a gente tem muitas conquistas na área da saúde foi por, realmente, por conta das vacinas, dos estudos, das pesquisas, dos nossos grandes cientistas que se dedicam à ciência e que trazem para a gente uma solução, né, para graves doenças que vêm surgindo ao longo do tempo, tá? As multiplicadoras vocês já conhecem, Clésia Nogueira e eu, Nádia Jalopes, vamos falar sobre vacina. Antes, eu deixo essa mensagem para vocês que diz que viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva, porque a diversidade a gente tem o tempo todo, né? A gente não vai se livrar dos problemas, ou é problema profissional, ou é problema familiar, ou é problema com nós mesmos, com nossas emoções, sentimentos, enfim, né, a gente sempre vai ter problemas, mas, né, viver não é só o teu problema e esperar o problema passar para a gente viver, é a gente aprender como lidar com eles e seguir o nosso caminho, seguir a nossa vida, né? Com problema, sem problema, a gente tem que seguir, né? Então, a forma com que a gente resolve é que realmente importa. E vamos lá, vamos falar sobre vacina. Nós estamos no momento em que ainda há discussões sobre a eficácia, o tempo, né? A eficácia eu nem diria mais, porque já é comprovado que as vacinas que estamos tomando agora, por conta do coronavírus, já caiu por terra toda dúvida, todo medo, que realmente a gente está vendo os resultados, né? A gente tem números cada dia menores de pessoas contaminadas e de mortes também, então, a gente sabe da eficácia e vamos conhecer um pouquinho sobre a história e sobre esse assunto relacionado à vacina, tá bom? Então, gente, a leitura de hoje é uma leitura, né, provocativa, nosso tema, nossa abordagem hoje, né, nosso conteúdo é leitura, ler por prazer, ler para conhecer, ler, né, para sair da escuridão, para a gente sair da, da, né, da zona de conforto, quando a gente lê, a gente confronta aquilo que a gente sabe, tem, aquilo que a gente tem dúvida, daí confirma aquilo que a gente sabe ou desacredita, né, porque a gente não pode ler achando que tudo que a gente vai ler é certo, é verdadeiro, é comprovado, não, a gente tem que ler também com criticidade, a gente tem que aprender também a duvidar do que a gente lê e colocar as nossas marcas, as nossas impressões, não é? Então, vamos falar hoje, vamos conversar hoje sobre esse tema que é tão importante para a prevenção e para a manutenção da vida, tá certo? E aí eu queria saber de você, é de casa, se você já está vacinado, se seu cartão de vacina está tudo ok, né, mesmo adulto é preciso ter um cartão de vacina, é preciso acompanhar, né, as vacinas direitinho, e aí eu queria saber se você tem cartão de vacina, né, como é que ele está, se ele está atualizado, queria saber também se você já tomou, né, a vacina contra a Covid-19, qual foi, né, a dose que você já tomou, se já tomou a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, a terceira, ou só a primeira, né, como é que anda a sua saúde nesse sentido? Você tem, né, buscado alternativas para prevenir a tua saúde? Então, tem esse cartaz aqui, né, muito legal, tem o nosso representante da vacina, que é o Zé Gotinha, e a gente sabe, né, que para a gente nos preservar, preservar o outro, a gente precisa tomar as vacinas, acreditar nas vacinas, acreditar, né, que há uma, que é uma solução que a gente tem. Então, a gente precisa nos vacinarmos, né, por nós, pelo outro, na verdade, por todos, né, e aí a gente vai mostrar um vídeo para vocês, que conta um pouquinho, antes da gente tratar todo esse assunto, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que conta um pouquinho como foi, né, a primeira vacina, como aconteceu isso, como se desenvolveu essa primeira vacina, tá certo? Deixa eu tirar aqui, eu vou botar na outra página, só um minuto. Piores avanços da ciência. A vacina é responsável por evitar, a cada ano, entre 4 e 5 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola, em 1796, por Edward Jenner. O Marquês de Barbacena trouxe a vacina, com a técnica criada por Jenner, de Portugal para o Brasil, em 1804, colocando ela em prática na Bahia. A vacina da varíola era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846. Mas a lei só começou a ser cumprida de verdade em 1904, por influência do médico sanitarista e pioneiro da infectologia, Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da vacina não foi bem recebida pela população, dando origem à revolta da vacina no Rio de Janeiro, a capital do país na época. Em menos de duas semanas, houve 30 mortos e 110 feridos, além de 945 pessoas presas e 461 deportadas. A situação mudou em 1908, quando o Rio foi atingido por um violento surto de varíola. E o medo da doença foi maior do que o receio contra a vacina. Hoje, a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, e é considerada referência mundial há décadas. Um dos maiores programas de vacinação no mundo, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população, por meio do Sistema Único de Saúde. O Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas ao PNI. Fornecendo 65% de todas as vacinas disponibilizadas ao SUS por meio do programa. Em 2020, foram 91,4 milhões de vacinas. E em 2021, a previsão são 180 milhões. Lembre-se, a vacinação é a melhor forma de erradicar doenças e conter a propagação de micro-organismos nocivos à saúde. Quem se vacina diminui as chances de contrair a enfermidade e ainda protege seus amigos e familiares. Então, gente, eu vou deixar esse site aí, Instituto Butantan, onde a gente pode ver a história da primeira vacina. Vou deixar como indicativo para vocês pesquisarem mais um pouco quem trouxe essa vacina para o Brasil, a importância da vacina, como se deu a primeira vacinação, a importância do Instituto, o Instituto Butantan, que é uma referência mundial. Então, vou deixar aqui esse site. Olha só, vocês podem colocar o Instituto Butantan e aí vocês vão poder ter alguns vídeos muito interessantes que a gente pode, vocês podem aqui estar conhecendo um pouco mais sobre a revolta da vacina, né? A comissão de organização e votação da proposta, da Câmara, vacinação do sistema imunológico, entre outros vídeos que é interessante para que vocês conheçam um pouquinho sobre esse assunto, né? Aprimore mais esse assunto. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, lembrando da importância que a vacina tem, né? Vocês viram aí no vídeo que essa discussão não é de agora, né? E que as primeiras vacinas, elas não foram, a primeira vacina não foi muito aceita pela população, causando, inclusive, uma revolução, mas hoje é inegável, né? A gente tem muitas doenças que só foram realmente controladas por conta da vacinação, por conta desses pesquisadores que a serviço da ciência vieram, né? A nos beneficiar. Então, a gente precisa confiar nessas pessoas que estudam, que buscam melhores formas de resolver esses problemas, né? Então, gente, não esqueçam que manter a imunização em dia é fundamental para diminuir e mesmo erradicar doenças. Nós temos doenças já erradicadas graças à vacinação. Então, é fundamental que todos, crianças, jovens, adultos, idosos, mantenham a carteira de vacinação em dia, né? E assim a gente possa se proteger, né? Tanto a gente se protege quanto a gente protege o outro, né? Como doenças virais mesmo. Então, a gente está não só pensando em nós, mas a gente está pensando em todo um coletivo, né? Quando a gente se vacina também, a gente pensa no outro. Então, a partir do momento no qual se entende que a vacina ela contribui para a imunidade do organismo e para o combate de algumas doenças, a transmissão dessa patologia diminui, gente, o que contribui para a imunização coletiva. Então, é a grande importância da vacinação e a gente também contribuir para essa imunização coletiva. Então, quem pensa que está vacinando, que é uma escolha pessoal, é mais do que pessoal, né? É uma escolha coletiva, é um benefício coletivo. Porque quando a gente se vacina, a gente não só se protege, quanto a gente protege o outro também. Então, é importante a gente lembrar, né? Que precisamos, nesse momento principalmente, precisamos cuidar uns dos outros. E está aí, o resultado está aí. A gente está vendo o quanto os níveis de morte, a quantidade de mortes e de doenças tem caído a cada dia por conta da imunização. Então, fica atento, se liga, pensa no outro também, não pensa só em você não. E lembra que vacinação é um ato coletivo, é um ato de cuidado coletivo, tá bom? Então, a pessoa vacinada, ela tem maior probabilidade de não transmitir a doença para aqueles que não foram imunizados. Existe, a gente sabe, né? Que existem, por exemplo, essa vacina do Covid, né? Do coronavírus. Tem pessoas que não podem ainda tomar essa vacina, tem algumas restrições. E quando a gente se vacina, a gente está protegendo quem não pode se vacinar. Porque a gente está evitando passar, transmitir aquela doença. Então, gente, as vacinas, elas, quando são aplicadas no corpo, olha o que acontece, elas estimulam a proteção, né? A produção dos anticorpos, né? Que atuam na defesa do organismo. Então, aqui está, por exemplo, né? Um desenho, uma animação do vírus, né? Da doença e o nosso próprio corpo atacando. Então, quando a gente toma uma vacina, ela é a simulação daquela doença, né? É uma doença, é aquele vírus de forma reduzida. É um vírus que foi produzido, né? No laboratório, transformado em vacina e vai para o nosso organismo. E o nosso organismo vai atacar, produzindo, assim, os anticorpos. E em todo momento que o corpo, ele produz o anticorpos, a gente está se protegendo. Então, é uma vacina que vai provocar uma reação do nosso próprio corpo para se proteger. Então, como é que acontece isso, né? Quando o nosso organismo, eles vê um corpo estranho. No caso, a vacina chega como um corpo estranho, né? Então, a imunização ativa, conhecida popularmente como vacina, ela é composta por partículas do próprio organismo causador da doença. Então, partículas daquela doença. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele entra em contato, né? Com essa substância, o organismo de cada pessoa reconhece como sendo um corpo estranho, a qual precisará ser combatido. E é o nosso próprio organismo combatendo a doença. Então, esse corpo estranho, ele entra em contato com o nosso organismo e o nosso organismo vai produzir o quê? Os anticorpos que vão nos proteger. E dessa forma, gente, o nosso sistema imunológico, ele vai fazer uma estimulação da produção dos anticorpos, que são as proteínas da defesa. Também são produzidas células de memória que atuam de uma forma mais eficaz, quando o corpo é exposto novamente àquele agente. Então, mesmo que a gente venha nos contaminarmos depois, o nosso corpo já vai ter produzido aquelas células de memória e vai atuar de uma forma eficaz, fazendo com que esse corpo, né? Ele esteja exposto àquele agente. Então, o nosso corpo, ele vai se proteger, ele vai atacar e ele vai nos proteger, né? Raquel Zorzelli disse que quanto mais pessoas de uma comunidade estão protegidas, menor é a chance de uma doença se propagar. Então, um exemplo repicente que a gente está aí vendo claramente é a vacinação contra o vírus da COVID. Tem ajudado a diminuir muitos índices de internações no mundo todo. Por isso que é importante a gente manter esse calendário de vacinação, né? Sempre atualizado. Manter as vacinas em dia é fundamental para a gente diminuir, né? A incidência de algumas doenças na população. Então, se cuida, gente. Cuida do outro. Lembra que a gente está se protegendo, protegendo as outras pessoas, né? É um ato de solidariedade, é um ato humano. Então, para essa vacina ser produzida, muitas pessoas estiveram envolvidas. Foram muitas pesquisas, o mundo todo mobilizado, os pesquisadores do mundo inteiro mobilizados para produzir em tempo recorde, que foi também uma das dúvidas e medo da população, né? O tempo foi quando se compara a outras vacinas que passaram 5, 6, 7, 10 anos em fase de estudo, de pesquisa. A gente precisou confiar na ciência, a gente precisou tomar a nossa vacina. Claro que ela, apesar de ter o tempo recorde de fabricação, existem critérios para que realmente seja válida e seja eficaz, né? Atualmente, a gente sabe que milhões, mais de 99%, milhões de pessoas tomaram a segunda dose e a dose única de imunizantes contra a COVID-19, o que equivale, né? 46,72% da população com esse esquema vacinal completo. Então, se a gente tem hoje uma diminuição nesses índices, a gente agradece, né? A população que teve essa consciência, agradece aos cientistas, aos médicos, aos estudiosos, a todos, enfim. Todas as pessoas se dedicaram à busca, né? Desse resultado, a busca dessa resposta que a gente tanto precisava. Então, a gente vai conhecer agora, vou mostrar para vocês, a gente vai trabalhar um pouco com alguns diferentes tipos de vacina e são 23 que eu vou mostrar para vocês, tá bom? No país, o Ministério da Saúde oferece gratuitamente à população mais de 23 tipos diferentes de vacina. Entre elas, destaca-se a vacina contra sarampo, rubéola, cachumba, catapora, difteria, tétano, coquiluche, meningite, tuberculose, polimiolite, pneumonia e atualmente a contra-coronavírus, né? Então, assim, olha quanto... quantas vacinas existem aí oferecidas gratuitamente para a população. Então, se a gente não tivesse o governo para estar disponibilizando, a gente precisaria comprar essas vacinas. existem lugares, claro, que vendem, né? As pessoas compram essas vacinas, mas o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, ele oferece para a gente esses tipos aí que são cruciais. A gente... nós tivemos períodos críticos da... da nossa história em que algumas dessas doenças, elas devastaram, elas mataram muitas pessoas e hoje a gente tem, né? Desde o bebê já sai, na verdade, já sai do hospital com o cartão de vacina, já tomando algumas vacinas e isso tudo é muito importante para que a gente garanta, né? a maior saúde da população. O Brasil, gente, é um dos países, né? que mais ofertas vacinam a população e a maioria delas é produzida aqui mesmo no nosso território, no território brasileiro. O que contribui para que o país conseguisse vitórias, né? Como a erradicação da poliomielite, da varíola, da rubéola em nosso território. Então, se a gente tem, né? Essa vitória, essa erradicação dessas três perigosas doenças, poliomielite, varíola, da rubéola, graças a esse estudo. Então, como eu falei para vocês, pesquisem ali aquele site que eu falei para vocês, né? Que traz informações muito interessantes sobre o Butantan e a gente tem muito orgulho de saber que no nosso território, no território nacional, a gente consegue produzir vacinas, né? e como referência para muitos lugares. E a gente sabe que quem não se vacina coloca não só apenas a sua vida, né? Em risco. Não só a sua própria vida, mas também de seus familiares e de outras pessoas com quem ela tem contato, né? Além de contribuir para aumentar a circulação, né? De doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger, né? de doenças graves, de suas complicações que podem levar até a morte. Então, algumas doenças realmente só a vacina para nos proteger e para cuidar de nós, né? Graças à vacinação, houve uma queda dramática na incidência de doenças, né? Eu estava falando com vocês que algumas doenças aqui no Brasil eram muito fortes, eram muito preocupantes e matavam realmente muitas pessoas. Mas, com o avanço e com o oferecimento gratuito dessas vacinas, né? Por parte do sistema de saúde, muitas, muitas vacinas foram erradicadas. E, muita gente ainda tem, na verdade, muitas pessoas, elas têm dúvidas, têm medo, mesmo nos dias de hoje, a gente sabe que tem pessoas que realmente ainda se sentem inseguras, né? Com a vacina. Mas, a gente já sabe que as vacinas, elas estão feitas com o micro-organismo da própria doença, né? Que vai prevenir. Então, gente, a vacina, a ciência está aí, a comprovação, na realidade, a gente já tem. Então, vamos nos vacinar, vamos manter a nossa caderneta em dias, porque, realmente, vacinas salvam vidas. E isso é inegável. Ninguém pode dizer o contrário, porque a gente sabe que as vacinas, elas salvam vidas mesmas. Mesmo, né? Então, vamos ver aqui agora, ó, como as vacinas, elas são seguras e eficazes. A gente já sabe, já falei pra vocês, né? Que as vacinas, elas são feitas com o micro-organismo da própria doença, que previne, por exemplo, né? A vacina, a gente tem a vacina contra o sarampo, que contém o vírus do sarampo. No entanto, esses micro-organismos, eles estão enfraquecidos ou mortos, fazendo com que o corpo, ele não desenvolva a doença, mas que ele se torne preparado pra combater. Então, é dessa forma que acontece, né? O combate, é dessa forma que o nosso organismo, ele se autoprotege. Então, o que que acontece? A vacina, ela contém ali, claro, que o próprio vírus inativo, né? Então, tem micro-organismo ali e esse vírus que está ali, ele não está, ele não está normal, ele está enfraquecido, né? Ou ele está morto. Então, ali naquela substância, tem o próprio vírus, enfraquecido ou morto, e o que vai fazer? Na verdade, a proteção é justamente a resposta do nosso organismo. É o nosso organismo que vai perceber que tem alguma coisa errada, é o nosso organismo que vai produzir anticorpos e vai se proteger, né? Então, vamos ver aqui agora um pouquinho, vamos falar um pouco sobre vacinas certas para cada fase. Além da gente levar os filhos para serem vacinados, é fundamental ficar atento para quais são as vacinas que eles vão tomar. O Ministério da Saúde tem um calendário de vacinação específico, né? Para recém-nascidos e crianças, bem como para pré-adolescentes e também adolescentes. E para adultos e idosos também. E ainda também tem um diferenciado para gestantes. Então, nessa caderneta de vacina, nesse calendário de vacina, é possível você acompanhar, né? Quem tem filho aí sabe, desde bebezinho, às vezes a gente fica até com dó, né? Ver um bebezinho sendo furado, mas é super necessário. Então, a gente tem que entender que a vacina, ela salva e que a gente precisa muito tomar vacina, né? Toda vacina, gente, ela é licenciada para uso, né? Ele passa, né? Por diversas fases de avaliação, garantindo maior segurança. Então, não é assim. Fez a vacina, todo mundo vai tomar, não. Existem testes, existem estudos, é preciso ser comprovado, é preciso ser liberado. Não é assim, como algumas pessoas pensam. Ah, fizeram lá a vacina de última hora. Não, a vacina, ela é muito estudada, ela é feito testes antes, existe, né? Uma quantidade de gente, muito, de muita gente fazendo esses testes para ver realmente a eficácia. Não é assim, né? No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente chama de Anvisa. A Anvisa vai fazer, né? Essa verificação e só depois que realmente tem certeza que é eficaz e que a Anvisa vai liberar algumas pessoas por terem alguns efeitos colaterais leves, né? Depois de tomar a vacina com uma dor no local, né? Infecção, febre baixa. Então, na maioria das vacinas, há essa possibilidade de uma reação, mas que é absolutamente normal, porque ali existe um vírus, mesmo que nativo ou morto, é um corpo estranho que está entrando no nosso corpo. E quando isso acontece, o nosso corpo, claro, vai tentar se defender como pode, né? Mas como a quantidade é pouca e os vírus ainda ou é inativo ou é morto, eles vão realmente nos ajudar, prevenir. Então, queria saber de vocês, né? Tentem pensar em alguns motivos que fazem da vacinação ser importante, né? Eu trouxe aí alguns para a gente ver. Então, a gente sabe que qual é a importância da vacina? Redução do número de casos de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída. Então, quando há essa vacinação, né? Em massa, a sociedade em geral, como a gente está vendo agora, no caso do coronavírus, a gente vê, né? Que esse número de toda a comunidade diminui, né? A quantidade de pessoas que estavam, por exemplo, antes da vacinação era enorme. Hoje, a gente já pode comemorar, claro que ainda se cuidando, mas a gente já pode comemorar um grande avanço, né? Então, além dessa diminuição da transmissão, né? Existe uma diminuição do número de hospitalizações. A gente sabe que o Brasil, ele não está preparado para uma situação, assim, de emergência, né? Onde um grande número precisa dos leitos, porque a gente tem já um déficit nos hospitais, a quantidade de leitos, né? Nos hospitais ainda são poucos, as pessoas ainda têm que ficar esperando. Então, com um problema desse tão grande, a gente, né, sai ainda mais do conforto. Na verdade, nem é conforto, porque as pessoas da área de saúde estão sempre trabalhando no limite, né? Estão sempre dando o seu melhor, mas que ainda é preciso aumentar a quantidade de vacinas para que a gente tenha realmente uma erradicação de algumas doenças. Redução dos gastos com medicamentos. Então, quando a gente toma uma vacina, a gente está protegido, no caso, se a gente precisar, né, adoecer, a gente está ali imunizado, está com um sistema imunológico mais forte e a gente vai aguentar passar. Não quer dizer que quem tomou a vacina não vai pegar a doença. pode pegar, sim, mas que vai vir de forma mais leve e que a pessoa vai se sentir melhor, porque os sintomas não são os mesmos, né? Eles estarão mais leves. Então, vai também diminuir os gastos com medicamentos. Então, ao invés de a gente ficar sentindo de remédios ou o governo comprando um monte de remédios, a gente pode resolver com a vacina, que também vai ser um gasto, mas que, pelo menos, a gente vai estar evitando uma contaminação em massa. nos protegendo, protegendo o outro, né? Reduz o número de mortalidade, uma vez que está prevenindo doenças, e erradicação, que é quando realmente a doença acaba naquele território por conta das vacinas. Então, gente, dá uma olhadinha no cartão de vacina de vocês, se preocupem, porque esse assunto é sério, não deixem de se vacinar, não deixem de se cuidar, porque vacinas salvam vidas e a gente precisa cuidar, né, da nossa e do outro. Então, corra lá, dá uma olhadinha no seu cartão de vacina, né, veja, cheque se está tudo ok, se não tiver, né, procure um posto, procure uma UPA, procure um atendimento mais próximo da tua casa, verifique quais são as vacinas que você está precisando, para que, assim, a gente, né, cuide um do outro. Então, é isso, gente, obrigada pela atenção, obrigada por estar aí, né, disponibilizando um tempo para aprender, para a gente dialogar, para a gente conversar e para a gente chegar mais perto de vocês. Então, vamos nos cuidar, vamos tomar vacina, um cuidando do outro, a gente vai ter, realmente, um Brasil melhor, com a cara melhor, não é? Eu me despeço de vocês, gente, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.